Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu vim apresentar pra vocês a minha terceira etapa do projeto, tá? Então, as peças que eu vou confeccionar são com esses três cones aí, na cor cru, tá certo? Porque eu comprei dez cones na segunda etapa, né, com a venda das peças da segunda etapa, só que eu só poderia tirar três. Então, eu tirei três cru, porque eu já tinha encomenda com essas cores, e aí eu consegui encaixar o meu projeto na minha encomenda, tá? Lembrando que quem tá fazendo o projeto, eu falo, vocês não deixar de fazer a encomenda pra fazer o projeto. Mas se você puder encaixar aí, você não precisa usar o dinheiro da encomenda. Então, você pode encaixar, que nem no meu caso, eu vou encaixar a minha encomenda, vou fazer as minhas peças com os cones do projeto, e vou pegar todo o dinheiro e vou investir, tá? Agora, se você estiver precisando do dinheiro dessa encomenda, você não pode usar os cones do projeto, tá? Porque senão atrapalha aí o nosso crescimento, tá bom? Então, aqui eu peguei três cones, dos meus dez cones que eu comprei da segunda etapa, peguei três, estoquei sete. E esses três aqui, eu tenho que fazer peças com ele, tá? No meu caso, aqui eu vou fazer, gente, e eu tô pretendendo fazer, dois jogos. Um jogo de cozinha e um joguinho de banheiro. Ambos, três peças. Bem econômico, porque eu já tenho venda pra eles, tá bom? Então, agora eu vou confeccionar e trago, mostro pra vocês aqui o que eu fiz, os valores que eu vou estar vendendo, tá bom? Lembrando que eu vou também, então, vou estar fazendo os vlogs separadamente, pra que o vídeo não fique muito longo, tá? E nos vlogs separados, cada jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Vocês vão lá, se vocês quiserem saber, assim, tamanho e peso, que eu não vou pesar, vou só mostrar as peças e dizer o valor, tá certo? De todas as peças, que eu vou conseguir faturar com esses três cones, pra mim poder comprar material e passar pra quarta etapa. Então, agora eu vou confeccionar e volto aqui com vocês. Mas antes, meus amores, eu peço, você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa teu gostei, deixa teu comentário, tá bom? E não esquece aí de compartilhar pra me ajudar aqui na divulgação do canal, tá bom? Então, vem comigo agora que eu vou produzir, vou trazer e vou mostrar pra vocês as peças que eu vou fazer com esses três cones. Tá aqui, meus amores, as peças confeccionadas com os três cones de barbante, tá bom? São todos um modelo só, tá bom? Eu só mudei os tamanhos, tá? Então, como era novidade, né, eu consegui pegar encomenda, eu consegui, né, convencer a minha cliente a... Ela me comprou um joguinho, não, ela me comprou um tapete do mesmo modelo, que foi da segunda etapa, e aí ela disse que gostou muito do modelinho. E ela perguntou, tem jogo de cozinha, jogo de banho do mesmo modelo? Tem não, mas eu faço pra você. Então, ela se sentiu muito privilegiada, porque eu falei pra ela que não tinha, e eu ia fazer exclusivo, né, modelinho novo, exclusivo. E a primeira venda ia ser a dela, e aí ela gostou, já fechamos negócio no cru, que ela gosta de cru, tá bom? E aqui eu fiz quatro modos do tamanho de tapete. Capa da tampa do vaso, né, fiz dois tapetinhos do mesmo tamanho, que foi os tapetes 70, que compõem o jogo, só que eu vou trocar os dois tapetes maiores, vou pôr pro jogo de cozinha. E quatro, é, tamanho. A passadeira, comecei com 116 correntes, o tapete maior eu fiz com 46, o outro eu fiz com 36, e a tampa do vaso com 26. Então, ficou quatro tamanhos de tapetes, tá bom? E eu fiz essa troca, porque como é pra mesma cliente, e na hora que eu fiz primeiramente o jogo de banheiro, e quando eu fui confeccionar o jogo de cozinha, se eu fosse fazer com 46 correntinhas os dois tapetes menor, não ia dar, a minha linha não ia dar. E eu não poderia, é, mexer em outro cone, porque é do projeto, só é três cones, né? Então, eu diminuí, e deu certo. E aí, eu peguei os dois menor do jogo de cozinha, passei para o jogo de banheiro, que deu super certo. Tá certo? Mas, eu vou fazer a aula pra vocês, bem direitinho, aí eu vou explicar pra vocês sobre o tamanho, tá? Aqui, medida, peso, eu já fiz o vlog dessas peças separado. Eu vou deixar pra vocês que tiver curiosidade de saber tudo bem direitinho, medida, peso, eu vou deixar o link dos vlogs na descrição do vídeo, tá? E a videoaula também, que eu já fiz a videoaula do tapete maior, que foi o tapete 70, né? O tamanho 70, que começa com 46 correntinhas, já temos a aula aqui no canal, eu vou deixar também pra vocês na descrição do vídeo, tá? Então, meus amores, aqui eu consegui, com esses dois jogos, é, 210 reais, 120 o jogo de cozinha e 90 o jogo de banheiro. Então, eu tenho, é, faturei, é, 210 com três cones de barbante. É isso aí, lucrando, porque, né, é, eu procurei fazer peças econômicas barato pra me vender rápido, tá bom? Pra mim já passar pra, pra próxima etapa, tá certo? Então, tá aqui as minhas peças produzidas. Eu não vou abrir e mostrar com detalhe, porque eu já mostrei em vlog. E quem já assistiu o vlog, fica chato, né? Então, hoje eu vim só mostrar todas as peças juntas e falar pra vocês, é, a importância de se saber, é, escolher umas peças econômicas pra você poder lucrar bem em cima dessas peças, tá? Porque as peças econômicas é as que nos dá mais dinheiro, né? E, é, nós gastamos menos tempo também e tudo é rápido pra gente, né, com as peças econômicas. Então, essas foram as minhas peças da terceira etapa, tá? E o próximo vídeo, é, eu vou trazer a compra que eu vou fazer com esses 210 reais, tá? Aqui eu não vou ter muita dificuldade pra, pra vender, porque achei na minha encomenda, né, deu certo na minha encomenda. Mas aí, você que não tem encomenda, não se preocupe, faça e ofereça que também você vai vender, tá? A primeira etapa, eu, eu não tive, não tinha encomenda, e a segunda etapa também eu não tinha encomenda, e eu fiz e consegui vender. A terceira é que eu consegui encaixar, porque eu consegui encaixar, porque eu comprei cru e a encomenda, a minha cliente me pediu na cor cru, então deu certinho, tá? E aí, eu consegui encaixar esse modelinho simples, tá bom? Então, meus amores, é, no próximo vídeo eu trago o vídeo da compra, com esses 210 reais, tá bom? Então, é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu gostei, tá bom? E não esquece de deixar o joinha, deixar o comentário e compartilhar, tá? E é isso, amores, esse é o videozinho da nossa terceira etapa, da produção, né, a produção com os três cones. Então, até os próximos vídeos.